Oi meus amores, olha meus amores, veja esse look, olha que fantasia, não é linda essa fantasia? Olha que fantasia maravilhosa gente, você faz o que você tem em casa, olha aí, tá vendo? Aí você bota uma meia arrastão, certo? Um vestido todo de lantejula, olha aí, um colar de pérolas, as pulseiras e coloca uma decoração na cabeça e a piteira e fica a milindrosa, você brincar, fazer sua fantasia, vir na sua cabeça e fantasia o que você quiser, né? Aqui eu tô me fantasiando pro carnaval, viu gente? É, aqui em Pernambuco o carnaval começa logo cedo, viu gente? A gente já vai se programando pro carnaval, olha aqui, essa é a minha fantasia pro carnaval Uma das, viu, gostaram? Curta, comente, compartilhe, tá? Ó, tchim tchim Beijo meus amores, fica a dica aí ó, de uma fantasia para o carnaval ou outras ocasiões, viu meus amores?